Eu estou muito satisfeito com essa realização. Agradeço ao deputado federal, Anderley Macris, ao deputado estadual, Chico Sardelli, Cauê, e como eu sempre digo, unidos a gente é mais forte. E a americana precisa dessa união. Essa obra era para ser feita em 2001. Passou um monte de prefeita e ninguém fez nada. A americana, com esse aumento da população, se a gente não tivesse feito essa captação na época desse ácido, ou agora, a gente já estava com falta de água. Compramos os reservatórios que vão aumentar a oferta de água de quase 10 milhões de litros a mais para a americana. Isso tudo é obra do DAE. O pessoal do DAE, que eu tenho que agradecer, que se empenharam junto com a gente, sabendo da dificuldade americana e a fase que nós passamos, muito difícil, com dívidas, com uma série de problemas em andamento, conseguimos superar. Estamos agora nessa fase final. A parte da captação, de acordo com o ZAP, eu sei quanto tempo você vai levar ele. Vê se você encurta isso aí para 30 dias, porque eu estou cansado dessa linha aqui na obra e parece que não rende a coisa. Tivemos dificuldade com a empresa, tivemos que trocar a empresa no meio do percurso. Então, as coisas não são fáceis, mas com a ajuda de todos americanenses que tenham amor por essa cidade. Essa é uma obra que ninguém está vendo. Nós estamos vendo. Mas a hora que você chega na nossa casa e não tem água para tomar banho, aí você vai falar, puta que o prefeito vagabundo. E é isso mesmo. Se a gente não pensasse no futuro de americana, nós estamos sofrendo. Ainda hoje sofremos com esse problema. Agora, tem um desafio grande o próximo prefeito. O próximo prefeito tem que pensar em trocar toda a tubulação de americana, que está podre. São encanamentos de mais de 40 anos que estão embaixo da terra. Estava conversando com o Zap aí de encanamento de cimento amiano ainda e qualquer movimento da terra, ela racha. E a gente vê a cidade todinha, cheia de buraco. Abre aqui, vaza ali, quebra ali. A gente está fazendo um serviço muito sério. O Parque Técnica do DAE tem nos ajudado muito. Como nós sofremos com a Avenida Campos Salles. Aquilo foi uma coisa impressionante. E a tubulação não é, se eu falar, tubulação de 40 anos. Não tinha. Acontece que foi utilizada uma tubulação de péssima qualidade. E o resultado está aí. Então, eu fico feliz. Obrigado pela presença dos vereadores que tem nos ajudado também na Câmara. E... Espero que a gente consiga encerrar o nosso mandato com essa entrega para a população americana. Nós queremos já entregar as caixas d'água, né, Zó? Já está fazendo as tubulações. Vamos ver se... Eu não quero ouvir mais se está faltando água americana. E com esse trabalho que a gente vê aqui, nós vamos ter água. Eu me lembro que a gente vinha aqui e tinha só pedra ali. Teve que fazer um poço para a captação pegar água lá embaixo. Então, a americana estava, não, um fio de arame. E qualquer estiagem não tinha água para a cidade. Imagina uma cidade com 240 mil habitantes na situação que a gente se encontrava. Eu muito obrigado a todos. E vamos em frente. A americana tem muita coisa para ser feita. Esperamos que a população saiba avaliar quem vem aí. Com maior critério, com maior transparência, pessoas que tenham responsabilidade. De mulher que já chega, o que passou, o que o estrago foi feito. Então, a molecada, para mim, desculpa, tem muito chão para chegar nesse ponto de cuidar da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado.